Oi, turma, tudo certinho? Achei muito interessante a dúvida da nossa escrita e amiga Leandra Santos. Muito obrigado, Leandra. E quero compartilhar com vocês aqui essa pergunta e a gente vai responder. A gente vai trazer também a nossa opinião e a sua opinião, como sempre, é muito bem-vinda. Mesmo que seja diferente ou oposto aqui da nossa, fiquem à vontade em perguntar e deixar também o seu comentário aqui, ok? Olha só a pergunta que ela faz, a gente vai colocar aqui na tela pra vocês. Olá, amigo Silvas, me responda se for possível. Não quero entrar no mérito sobre política. Mas existe um risco das pessoas do Estado de São Paulo, ela quis dizer, perder o benefício, pois o governador do Estado não faz parte do mesmo viés político do atual presidente. Bom, eu acredito que essa colocação de viés, no meu conhecimento, seria colocado em uma outra pergunta. Mas provavelmente ela quis falar que ele não faz parte da mesma coligação política, né? Que o governador ali do Estado de São Paulo, nesse caso, é ali Tarsísio de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, sempre como eu quero aqui explicar, eu vou dar a minha posição visual, né? E ir acompanhando toda essa estróia e trajetória do Bolsa Família. Bom, turma, já pensou se todos os Estados que tivessem um governador que fosse o oposto da coligação do atual presidente, tivesse uma retaliação, então acredito que metade do Brasil teria ali benefícios cortados, tá? Então, eu hoje, eu não acredito que tenha ali uma parte da retaliação, até porque o benefício, ele vem diretamente do governo federal. Então, se vem do governo federal, não é algo que vem com intermédio do Estado. Claro que o Estado e o município, ele tem o papel de gerenciar, de cuidar, como os CRAs. Os CRAs, quem tomar conta, na maioria dos casos, são os municípios, né? As prefeituras que tomam conta. Mas, nessa hipótese de retirar os beneficiários por causa do Estado, por causa do governador, eu não acredito. Até porque, quem acompanha a TV percebe que o governador do Estado de São Paulo, ele agora está aí de mãos dadas com o atual presidente do Brasil para poder fazer ampliações de serviços, como uma grande obra agora, que vai ter, em uma ligação de um município para o outro, ali de Santos, um túnel que vai ser feito, e isso foi divulgado muito pela mídia. Então, assim, acompanhando alguns trechos aqui da própria internet, a gente percebe, no CNN diz o seguinte, o que Tassísio falou. Somos adversários, não podemos ser inimigos, né? Diz Tassísio ao CNN sobre Lula. Então, gente, eu não acredito que tenha essa retaliação, no caso, você quis dizer uma retaliação, por se tratar de um Estado, até porque o benefício social, ele vem do governo federal. Esse benefício, ele vem diretamente de Brasília, através do MDS, que é distribuído para os Estados, que, por sua vez, distribui também para os municípios. E existem algumas colocações dentro do Bolsa Família, que vem direto de Brasília, vem direto do Ministério do Desenvolvimento, diretamente para os municípios, como aqueles informativos que a gente traz para vocês diariamente, né? Então, a gente consegue interceptar, quando vai atravessando ali a fronteira, né? Saindo de Brasília para todos os municípios do Brasil, a gente consegue capturar e trazer aqui para vocês e lemos. Então, assim, hoje o fato das investigações, ele não se está somente em São Paulo, ele não está somente em Santa Catarina, ele não está apenas no Paraná, aí sim, na Bahia, Ceará, Pernambuco, a gente observa e acompanha, né? Então, as averiguações, os pentes finos, eles estão em todo o Brasil. Então, o fato dessa briga ou divergência política não significa que você vai perder o seu benefício, tá? Então, eu espero aqui ter te ajudado. Se você tiver dúvida, tem uma opinião diferente, deixe nos comentários abaixo, assim como a nossa escrita aqui, Leandra, ela teve essa dúvida e trouxe para a gente. Beleza, turma? Um forte abraço e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!